Muita gente reclama que não consegue vender, mas sabe por que isso acontece? Porque a pessoa não treina as habilidades necessárias para desenvolver esse negócio. Nesse vídeo eu quero ajudar você a ter resultado com as suas vendas, falando sobre três estratégias para desenvolver habilidades necessárias para você ter resultado com isso. Vem comigo depois da vinheta e aprende um pouquinho sobre esse assunto. O que você precisa entender para trabalhar com vendas é que você precisa ter uma mentalidade de sucesso na área de vendas. E o que significa mentalidade de sucesso, gente? Você não pode ir para um processo de venda acreditando que não vai conseguir, acreditando que não vai dar certo, acreditando que aquilo não vai... Ah, não vai... A pessoa já vai falar não para mim. Ou seja, você já sai com aquele negativismo, né? Você vai para o processo de venda já pensando que não deu certo. Gente, mentalidade de sucesso é necessária em qualquer área da vida. Na verdade, em tudo que você vai fazer. Mas no processo de venda ele é totalmente necessário, porque não tem como você começar uma conversa com alguém sem você estar acreditando que aquele processo vai ser realmente fechado, que vai dar certo, que você vai finalizar aquilo de maneira positiva. Então essa mentalidade de sucesso você tem que começar a treinar ela desde já. Já, sabe, já assistir vídeos, podcasts, ouvir áudios, pessoas que trabalham com vendas. Nossa, na internet quantos podcasts nós temos aí pelo YouTube ensinando sobre mentalidade de prosperidade, mentalidade de sucesso, mentalidade de alta performance. Gente, começa a ouvir sobre isso para você poder desenvolver essa mentalidade e melhorar já desde o início do seu processo de venda. Então a primeira estratégia que eu vou falar para você, para você poder desenvolver tudo isso, é conhecer o seu produto. O que significa isso? Gente, como que eu vou vender algo que eu nem conheço? Como que eu posso apresentar para as pessoas algo que eu mesma não sei nada sobre ele? Eu não estou dizendo para você que você precisa saber tudo sobre tudo, 100%, mas que você precisa saber o seu produto, conhecer, viver ele na sua rotina? Isso você precisa. Você concorda? Como que um advogado pode vender um produto dele se ele nem sabe direito como que funciona aquele sistema, aquele trabalho? Como que um médico pode falar do trabalho dele se ele mesmo não conhece o que ele está fazendo? Isso também serve no campo de vendas de produtos físicos. Se você tem um produto, por exemplo, aqui no nosso caso, do Terra, como que eu posso falar sobre o meu óleo para sono, sobre o meu óleo para ansiedade, sobre o meu óleo para descanso, para estômago, se eu mesmo não conheço o que esses óleos essenciais são capazes de fazer se eu nem sei o que são óleos essenciais? Então você pode até não conhecer tudo, mas o básico, o principal, o importante, eu preciso. E colocar o produto na nossa rotina, principalmente quem trabalha com produto, né? Ser produto do seu produto. Isso é uma máxima que às vezes as pessoas acham que é bobeira, mas ela é bem importante. Segunda estratégia, gente, ter uma abordagem proativa. Ou seja, você não tem que esperar as pessoas chegarem até você. Você tem que mostrar o seu produto. Você tem que estar expondo o seu produto. Você não pode ser aquele vendedor que fica dentro da loja de braço cruzado, esperando os clientes entrarem e virem perguntar para você sobre o seu produto. Você tem que ser a pessoa que mostra, que instiga o desejo nas pessoas pelo produto, né? Acorda de manhã, mostra como que você usa, como que você aplica aquilo no seu dia a dia, que forma que aquilo faz parte da sua rotina. Nós que trabalhamos com óleos essenciais, gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. Pra mim, por exemplo, que uso desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, é muito simples eu mostrar que aquilo tá no meu dia a dia. E você, com o seu produto, você tá mostrando ele na sua rotina, no seu dia a dia, as vantagens de usar, de ter ele lá no seu skin care, as vantagens de ter ele lá no seu banho, as vantagens de ter ele na sua cozinha, na sua comida, na sua água, no seu café, no seu chá, e o seu produto. É isso que você precisa fazer. Você precisa mostrar pras pessoas e mostrar pra elas o desejo de ter aquilo na vida delas. Isso é uma atitude proativa. E a terceira estratégia é adaptar-se às mudanças, gente. O mundo, ele tá em constante mudança. Nada é como tem que ser o tempo inteiro. Vou falar um exemplo prático da minha vida, tá bom? Quando eu comecei do Terra, nós não tínhamos tantas atitudes digitais na do Terra. A nossa atitude era muito presencial. Ou seja, era fazer isso aqui, olha. Era pegar esse vidrinho, ir na casa da pessoa, pingar o óleo na mão da pessoa, fazer ela sentir o cheiro, mostrar pra ela o que era óleo essencial ali, no dia a dia, no tete a tete. Era uma coisa muito presencial. O que aconteceu de 2018 pra cá? Pandemia. E aí, o que aconteceu? Lockdown, fechou tudo. A gente não podia ter contato com as pessoas físico. A gente não podia fazer reuniões presenciais. E aí? E agora? Acabou o meu processo de venda? Não. Vamos mudar, vamos nos adaptar às mudanças. Vamos pro digital. Então, vamos usar mais as redes sociais, vamos usar mais os canais digitais. Ah, mas Ariadne, óleo essencial, uma coisa tão sensorial, precisa do cheiro. Vamos tentar passar as sensações disso aqui, ó, pela câmera. Né? As pessoas não fazem programa de culinária pela câmera? As pessoas não mostram elas cozinhando? E aí você até sente o cheiro, né? Daquele alho e daquele bacon na panela, e você fica com vontade de fazer aquela comida. Pois é, vamos nos adaptar às mudanças e tentar fazer as pessoas sentirem esse aroma, provocar o desejo nelas disso aqui pelas câmeras. Afinal de contas, foram mudanças e nós temos que nos adaptar a elas. Senão a gente não vai vencer o nosso processo de venda. E aí? Você tá sendo adepto às mudanças? Agora, pra eu fechar tudo isso aqui que nós conversamos, deixa eu falar uma coisa pra você. De nada adianta você treinar habilidades, desenvolver habilidades, se tiver uma coisa acontecendo com você. O medo do não. A pessoa, quando ela tem medo do não, ela pode desenvolver, fazer curso, ouvir podcast, assistir esse vídeo dez vezes, que ela continua estagnada e ela continua tendo problema no processo de vendas dela. Sabe por quê? O medo do não faz ela não correr atrás dos sims. Porque ela tem tanto medo da rejeição. Ela tem tanta trava das pessoas falarem não pra ela, porque ela leva muito pro lado pessoal. É aquela pessoa que acredita o seguinte, tá falando o não pra mim. E ela não entende que o não não é pra mim. O não é pra ela naquele momento. É porque naquele momento é não. É porque talvez naquele momento da vida dela aquilo não se encaixe. Vou contar uma experiência pessoal minha, só pra vocês entenderem isso. Alguns anos atrás, teve uma pessoa que eu ofereci pra ela um presente, um óleo essencial, pra ela conhecer os óleos essenciais. E eu falei pra ela, olha, eu posso te dar isso aqui pra você experimentar? E essa pessoa, nossa, eu quero, super agradeço, ficou super feliz com aquilo. Só que depois que eu dei aquele óleo, aquela pessoa nem responder mais meu WhatsApp, ela respondeu. Credo, Ariadne, que falta de educação. Pois é, isso acontece, gente. A pessoa não quis responder, não respondeu mais, não falou comigo. Ela não fez nada. O que que eu encarei aquilo? Eu podia encarar como uma ofensa pessoal. Nossa, que mal educada ela foi comigo, né? E aí eu podia ficar com raiva dessa pessoa. O que que eu decidi fazer? Eu decidi entender que aquilo não era não pra mim. Aquilo era pra ela. Ela devia estar com algum problema pessoal dela, ou alguma coisa, uma questão dela, que impediu ela de aceitar o produto naquele momento. O que que aconteceu três anos depois? Ela veio me procurar. Ariadne, eu queria conversar com você sobre os olhos. E agora tá com a gente aqui, empreendendo. Então é isso que eu quero que você entenda. Se eu tivesse levado pro lado pessoal, eu teria fechado a porta com essa pessoa. E aí hoje ela não estaria comigo. Então entenda que o não não é pra você. O não é dela no momento dela. É só aquilo. Não é, não tem nada a ver com você. Se desconecte emocionalmente do resultado da venda. Se conecte com o que você está oferecendo, com o seu trabalho e não com o resultado. E aí você vai perder esse medo. E aí sim, aprender as habilidades farão sentido pra você. E aí, gostou desse conteúdo de hoje? Fez sentido pra você isso tudo que a gente trouxe? Aproveita, se inscreve no nosso canal pra você não perder o nosso conteúdo. Deixa o seu like aqui, né? Curte o nosso vídeo, porque isso ajuda também até na entrega aqui pra vocês e pra mais pessoas. Compartilha com aquele seu amigo que tá tendo esse problema e essa dificuldade. Quer conhecer mais sobre mim? Mais sobre a do Terra? Sobre mentalidade? Você pode ir pro meu Instagram também. Arroba Ariadne Esteves. Lá eu compartilho um monte de coisa sobre óleo, empreendedorismo, mentalidade. Quer empreender? Quer conhecer a do Terra? Quer saber mais sobre como ser um empreendedor de sucesso nesse mercado da do Terra? Tem um link aqui embaixo que você pode clicar e você pode ir direto falar comigo no meu WhatsApp. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau.